Fala, galera! Beleza? Eu sou o Thiago Foguete e hoje vamos aqui jogar uma liga de Mono Head com Dota. Faz um tempinho que eu não trago ligas aqui para o canal, mas vou trazer agora com mais frequência. Inclusive, não se esqueça, deixa aí aquele seu joinha, se inscreva no canal. Nós estamos tentando bater aí os 3 mil, estamos quase lá. E o restante da liga, aqui provavelmente no YouTube vai ter G1 e G2, talvez. E o restante da liga vai estar lá no nosso Apoia-se. Aqui na descrição você encontra o nosso Apoia-se e por apenas 5 reais por mês vai ter conteúdo exclusivo lá do nosso Apoia-se. Beleza? Então, um pouquinho ainda sobre a lista, né? Eu gosto de jogar com 61, mas caso você não queira jogar com 61 é bem tranquilo, dá para tirar uma cartinha aqui suave. Tem algumas pessoas jogando com apenas 3 Bushwalkers, então pode ser uma que saia, pode tirar um selo, pode tirar um Voltaren, um Chain Light. Tem várias opções aí para você jogar com a sua 60. Eu adicionei aqui Electric no lugar de End Defestive, acho que na própria Mirror, por exemplo, ou Contrafada, sei lá, deck com Calgates da vida. O Electric pode ser bem útil para dar em resposta, não só depois que você já levou a pancada para utilizar. Também estou jogando com 4 Relíquia e 4 Red. A gente sofre bastante para decks azuis e que usa o cemitério como Terror, sofre bastante. Eu passei a utilizar 4, inclusive decks igual o Dread, né? Passa bastante o cemitério ali para ganhar muita vida. Então, a 4ª Relíquia aqui, porque a gente quer obrigatoriamente ter Relíquia. Beleza? Smash contra os decks de Afint, que está ajudando pra caramba. E é isso, bora lá. Vamos ver como que a gente vai se sair das nossas ligas. Vamos lá para a nossa 1ª rodada. Com uma mão bem bacana, vamos aqui. Com uma mão bem... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Oblimp. Tá. O oponente. É uma mão interessante poder achar alguma coisa. Affinity! Affinity! Affinity é uma match bem chatinha de jogar, na real, né? Mas Pelo e Galvani que talvez dê uma moral aqui pra ele. Pelo. Bater. Vai querer perder a traba, hein? Pode ser um Affinity. Pode ser um Boros também. Bloqueou, forçou a gente. Tá 3. Ah, tá. Foi de propósito. Solve aqui. Poderíamos ter causado 5? Poderíamos. Aqui a gente só passa com as manas abertas. Se for um Affinity tomar um Wernitopter, um Glitter, a gente não volta mais. Cuidado. É... É... Um Gs... Caia... Fog mais. Acho que eu já vou dar ali um... Boltzão aqui. Pra usar bem a... Size. Vai revelar alguma coisa. Tá, viu? Vai aqui. Vamos bater. Sempre com cuidado aqui. Esse Boltzão fica open. Vai ser o outro Goblinzinho que teria batido um pouquinho mais já. Mas... Tudo bem. 4 na proponente. Tá. Um Glint Hawk aí que não vai gerar muito valor. Tá tranquilo. Comprar terreno. Consegue fazer Voldar insipulando e trigando o nosso... Goblin. Galvanic. Galvanic, ó. A linha agora é de Boltz. Esse cara, né? Não precisa dar um Boltz. Tá mais pra resposta. Fazer um Voldarem. Vou fazer na Tokens Voldarem esse bota aqui. Posso... Vai virar um... Vai lá. Não bate. Caso seja necessário, a gente tem que usar o Boltz pra bater 4, né? É um pouco arriscado. Talvez seja a linha que eu tô obrigada a fazer. Um... 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 Porque a gente não consegue resolver um Glitter nele. Vou dar o Bolt. Se a gente bater, passa 2. 2. Aqui trabalha 108. Complicado. Acho que eu vou... Se eu der o Chain Light aqui, eu perco 1, passa 3. Vai a 10. Se eu tomar 1... Se eu tomar aqui, né? Acho que ainda tá de boa. Eu vou dar na Face. Preciso de a 10. Ele vai a 10. Não preciso bater agora. Por causa que ele tá a 7 de Vito. Só passar o turno. Se eu comprar uma mana, eu estou... Então, por enquanto, a gente vai tranquilo. 3 nação do oponente. Mana. Comprou uma. Ok. Aqui uma carta boa seria Bushwalker, né? Poder bater bastante. Passando 6 de dano, ele... Tambor. Aqui no side a gente tem outras opções. Por enquanto. Até o 2, beleza. Agora que se eu comprar alguma carta legal, passa um daninho considerável. Vale a pena. Tá. É bem perigoso. É perigoso. Agora a nossa... Para a mana. Mana. Aqui se eu bater com tudo, passa 3. Passa 3, ele vai a 7. O próximo turno, ele toma mais 3. Vai a... Tá valendo a pena. Tem que ser ele povoar a board e fica pior. E a gente aguarda. Aguarda. Ele tem 2 na mão, ele pode também explorar o Synthetize. Outro mir. Tá vendo? A board já ficou complicada de causar dano pela board. Bater mais 2. Tá tranquilo. Tá. Aqui eu tô tomando... Aqui vai bloquear. Ele tá tomando 4. Com 3, ele tá tomando 7. 7. Vamos pra... Vou dar ele. Vamos lá. Vamos lá. Fazer uma carta, porque se a gente agora já tem 3 artefatos... Ah, é maravilhoso. Se eu estourar... Estourar dá pra... É muito perigoso ali, né? Parar talvez eu... Alguma... Coloca mais... Outra montanha. Tá tranquilo. Se eu bater com tudo, ele toma 4. Pra nosso Samurai. Na volta eu também dou um bloc. Que gozo ali pra ele. Eu tenho um Bolt, né? Ali no Glint. Glint seria letal se resolver um Glint. Tem uma fludadinha na hora que não. Tá pensando. Tá. Tranquilo. Pair de um Voldarem aqui. Boa. Traben. Uma na mão. Vou até gastar essa alma da mão pra eu saber que não é um c***, né? Bater só com ela. Eu sou obrigado a dar um bloc. Na volta ele vai tomar... Desde aquela hora ele continua tomando 3. O Dota... Ah. Faltou o Bunchwalker aqui, né? Aqui dá pra bater com tudo. Faz outro com o Dota. Pra ficar bloqueando o Mirror Enforcer aqui. Toma só do Glint. Perde um 2-2. Token. Toma... Tá. Boca esse tempo. Tomando 5. Beleza. Tem uma na mão mesmo que... Talvez ele dê uma Galvânica aqui. Toma 3. Boca a gente cobre a última da mão. Foi a 5. Aqui eu vou só passar, né? Não tem crença. Aqui eu... Dou um Bolt no Glint Hawk. Se ele bater, a gente dá um bloc numa token. Entre duas tokens. Toma 2. Comprou uma. Uma. Galvânica aqui em mim? Será que eu vou tomar 2 Galvânica? Gente, ok. Eu teria que dar um Bolt. Beleza. A não ser que ele tenha a 4ª Galvânica. Se não, aqui eu dou bloc. Dou Bolt ninho. Bom, aqui. Ele não anula, né? Dependendo do que a gente comprar, ele morre. Porque ele tá tomando 3. Tem que comprar um Selo, um Bushwalker, um Bolt, Galvânica. Muitas cartas a gente ganha. Menos a mana. Poxa, aqui ele vai a 1 de vida. E a gente morre na volta. Porque ele bloca, bloca. Ele é obrigado a bloquear o Samurai, né? Só não podia comprar este terreno. Se eu bater com as 4... Bater com 4... Toma 2, vai a 3. Não pode. A gente tem que passar. Torcer pra ele não comprar nada. É isso. A mana na hora errada. Muitas plays aqui a gente ganhava. Um Voldaren a gente... Um T-Hawk. Um DRAW, porque o Synthesize vai dar mais 2 DRAWs ali. Pequeninho a gente gosta. Errei isso. Justo! O Synthesize vai fazer novamente o Synthesize. Dependendo das cartas, são cartas mortas. Vamos lá. Terreninho de novo? É, uma serpente. Atrapalha porque é um Chup Block ali que ele vai colocar na board. A gente ganha aqui comprando praticamente um Bolt. Vamos ver como que ele vai bater. Muito obrigado a dar vários bloques. Talvez um 2 Mir. Iria com 4... Talvez ele passe pra matar a gente no Clint Hawk. Ele tem 0 na mão. Passou. 1, 2, 3, 4... 4, 6. Estaria passando 1 bicho só. Bora, deck. Tá, isso aí. Então, 1. Compra mais uma carta. Tá. Tchau. O Chup Walker. Cara, aqui eu acho que a gente não tem muita opção, né? Ele vai bloquear 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E toma exatos 2 ali. Isso? Toma exatos 4? Vamos lá. Bloqueador aí que faz as contas. Passa exatos 4. É isso. Temos a carta que ganhou. Bora, meu amigo. Deixa a gente... Pra cá. Podemos? Tá fazendo as contas. Concedeu. Valeu. Vamos decide. Bom, vamos decide. Eu vou ter que parar aqui. Bom, por quê? Temos nossos bolts, tá? Só pra dar uma separada. Eu vou cortar uns... Agora é tudo criatura e pedra. Não é tudo drop 1. Fica uma pilha meio esquisita, tá bom? Vou separar assim durante a... Ou pelo menos na primeira, só pra gente entender melhor. O que que eu quero? Aqui eu quero... E possivelmente eu tô pensando em colocar pelo menos umas duas Red. Porque ele vai subir a Zydro, né? Possivelmente umas duas. É... Chain Light é legal. Só que como é feitiço, eu não tiro o Glitter que ele vai colocar ali. Então, possivelmente são cartas que eu vou tirar. O que mais que a gente pode tirar? Dá pra tirar um Voldaren. Dá pra tirar um Selo. Três cartas. Eu acho que é isso. O selo é interessante. Porque é uma Free Spell que mata. Apesar que não causa três igual Chain Light. É uma Free Spell ali pra matar... Em resposta, né? Mesmo a gente podendo tampar as manas. Deixa aí... Tirar essas cinco. Boa Kit, tá? Talvez... Tirar a mana de cada. Vamos lá. Duas Red e quatro... Ache que é uma carta maravilhosa, né? Mana bate dois. Sintessize. Não é uma mão ruim, hein? Não é uma mão ruim. Ele me ligou. Eu vou equipar. Vamos arriscar aqui. Vamos arriscar aqui. Não façam isso em casa. Ele me ligou pra cinco. O fato dele saber que a gente tem Smash... Talvez obrigue ele a tomar uma atitude diferente, sabe? Tipo, às vezes uma mana só... E toma um Smash e perde o jogo. Então talvez seja complicado. Vamos ver se ele não faz os bichinhos no início, né? A gente consegue fazer um Goblin aqui batendo dois mais tranquilo. O ligado a cinco não quer dizer muita coisa. Tirada. Passou. Vamos bater dois aqui. Vamos torcer pra achar uma mana. Será que eu serei punido por ter tirado uma mana? Vamos ver. Depende muito da play dele, né? Porque se eu tiver que começar a passar esse Bolt aqui aberto... É uma play bem ruim. Mana... O Trabem... Galvani aqui no... Goblin. Então, um Gengi Bruto. Aqui a gente vai bater, né? Passar com o Bolt aberto. Ou podemos bater... O problema é que se a gente tomar aqui um Glitter... Eu não tiro mais, né? Bem complicado. Aqui estamos numa Race. E aqui é complicado porque eu posso... Posso... Posso perder o jogo aqui, não achando as mana. Posso fazer um Synthesize e perder uma carta. É bem... Ele não vai bloquear. Se é um bloco duplo, eu vou adorar. Se ele fez um bloco simples, eu vou passar. Ai, ai... Que medo fazer o Synthesize e perder. Vou arriscar mais um turno. Se eu tomo um Glitter aqui, talvez fique complicado para a gente. Vamos ver... Um... 4... 3 na mão. 2... O Smash aqui já seria maravilhoso. Mas primeiro eu queria a minha mana. Vai bater Um Aperta Rei Posso talvez dar esse Bolt Aqui no passe Da Play Aqui eu vou dar o Bolt Eu obrigo Ele a voltar mais um Ele ia querer fazer o Genji Bruto de volta Ele atrasa na base de Man A gente ou compra outro Bolt Ou esse Glint Hawk pode Ficar do Genji Tudo que poderia ganhar Ou ele volta a Clu e perde esse Pulsão Com a Mana Branca Ótimo Grau aqui Vou fazer mais um Goblin Bater E aí Eu vou Não tenho Bolt né Eu vou fazer o outro Goblin Chocou Beleza Tranquilo Vou fazer aqui Na volta a gente pode estar batendo 5 e causando 1 Comprando uma carta Podemos fazer um Bustwalker Dependendo da Play dele Temos várias linhas Amando aquele Três na mão Tiramos três bichos Ele já Comprou uma carta Beleza O Genji Bruto Aqui o ideal é comprar um Bolt Pelo é bom pra cá Vou dar ele aqui Vou bater Vou fazer um Synthesizer Torcendo pra achar uma Mana Opa Ele vai a 11 Ele usou a Clu ali né Então deve estar um pouco desesperado Acho Procurando alguma Vou fazer essa pedrinha Trigar ela na volta Ele está a 11 Temos uma Board Passou Opa Também Pôs direto ali Acho que sem querer Três na mão Mira Enforcer Ok Agora é a hora que a gente compra o Smash Lançar Quatro Três Bateria 10 A gente não correria Posso procurar uma Tanto com a pedrinha Olha alguém seguiu a gente aqui Enquanto a gente grava Muito obrigado por ser Eu vou trigar aqui Outro Synthesizer Bateu Outro Synthesizer O Dota Vamos bater Não bloqueio Vai até Coblin pra trás Aqui a gente já fez a Mana Vou fazer aqui O que eu posso revelar de Free Spell Nada Vou fazer no Terreno Vou fazer aqui Quero as minhas Manas Vou fazer aqui mesmo Mesmo que eu perca uma carta Coblin 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 Tirando o fato dele fazer um Krakhan ali Estamos muito bem A7 Entendi Duas na mão End Defestives Olha aí Esse é o problema De fazer no passe De fazer nosso turno Pra depois voltar com Com o Bushwalker Não bateu Não bateu Tá em apuros ali Uma bela carta Essa aqui é a última da mão dele É o Kik Fazer Vou dar Vamos Aqui Eu não vou Não vou bater Vou passar o turno Temos uma carta muito boa Pra usar contra ele Mas eu não quero tomar uma Hydro Aqui Ficou tranquilo Duas na mão Nós estamos bem no jogo Calvando aqui Agora o que eu posso fazer É tentar dar Esse cash no passe Se ele tiver a Hydro Ou anula Vai pagar as 3 Aí a gente vai descobrir O que ele tem Vamos atirar esse Forcer aqui Última da mão Meu amigo O que você tem É o anula O bom é que se eu comprar mana A gente ganha Não tem problema Volta Vamos ter um turno limpo Vou ter Aqui todos com ímpeto batendo Problems Novamente Vai passar 2 Ele vai a pouquíssimo de vida Né Aqui ele tem 0 na mão Eu vou partir pra Vai bloquear Possivelmente Aqui e aqui Ou aqui e aqui Talvez ele vai a 2 Talvez ele vai a 2 Ou talvez ele vai a 1 de vida Qual vai ser o toque dele Talvez ele vai a 3 2 Talvez o gengibru Tenha que bloquear 1 2 1 Para trocar Pelo menos Né Ele é obrigado A dar o bloque Ok Foi a 1 de vida Isso foi a 1 de vida E 0 na mão Amigo A gente não pode comprar nada Que a gente mata Beleza? Caixa Alvanic Isso aí 1 a 0 na nossa liga Bora Para a próxima rodada Bora lá Para mais uma rodada A gente começa Gostamos de começar Nossa Goblin e Goblin E é isso Dois Goblin Que não triga Né Dois Goblin Que não triga Esse não tem o Haste Esse não tem nada Para sacrificar E trigar ele Acho que eu vou dar Um Mulligan aqui Essa mão Piorou Essa mão Ficou Sem terrenos Sem terrenos Um board Eu faço Bato dois Bato dois Valdar em Cod... É... Essa... Tá assim Tá assim Esse é isso Mana bate dois Outra mana bate quatro Vamos torcer Para comprar um Valdar em Ali Bate dois É amigo O que eu tenho Se fizer uma mana virada A gente bate mais quatro Um Boros Ok Bate mais quatro Ok Então a gente bate seis Gostando Ficou legal Acho que ficou legal Bate seis É isso Fui ligado a cinco Amigo Tá treze Ele ganhou um Então ó Uma pensada ali Tipo Tá certo isso? Se ele não interagir Vai tomar mais seis Que é bem forte Se ela matar um Vai fazer uma bau silente Ganhou mais um de vir Salvou ali Mais Para Vou fazer aqui Vou fazer A gente acha alguma Outra mana É bom que É bom que limpa o topo É Quatro Vai a dez Não sei se eu fui Precipitado Em fazer Mas é que nesse momento Estou batendo Sete na borde Ele faz um bico ali Está colocando Bastante pressão Na ponte Fez na mão Se ele tiver que fazer Aquelas pedrinhas E tal Talvez ele morra Na volta Outro galvane Que é ok Estamos batendo cinco Ele vai a cinco E uma Traben Tá Para alguma coisa Para tirar essa Traben Ou o Bushwalker Vem deck Tem que ter size Size para Terreno Aqui ele vai bloquear E vai tomar Quatro Problema Quatro Ele vai a seis Poderia ter Estourado Estourado Sintessize E perdido Uma carta Colocado Mais um Dois Dois Na board Não sei se fosse bom Quatro Quatro Na mão Seis De Na volta Eu faço Um Dois Sobrando Eita Kudota Do lado De lá Também Já Exitou Veja Agora Já tem Alguns Bloques Bom Seis De Vida A gente Não Deu Nenhum Bolt Quem Sabe Não tirou Isso da board A board Vai ficar Travada Três Na mão Tá Vai voltar Uma ponte A board Ficou Travada É isso Bate Ele não Bate Terreno Na mão Colocar Mais um Dois Dois Foldarem É legal Vai As Cinco Depois Eu posso Ciclar Essa Mão Mas Porque Trocar Bicho Porque Com essa Lista Aqui De Boros Que Tá Usando Bunch Walker É Ruim Pra Gente Pode Morrer Na volta Aí Trocar Uns Bichos 5 De Vida De Duas Cartas Pelo menos Peacor Da ponte Outro Glint Beleza Borde Travada A gente Já Tem Que Ser Bolt Na Face Mesmo Pra Um Bolt E Um Selo A gente Ganha Bolt Agora O Selo Ou Outro Bolt Implemento Vai Quase Dar Esse Implemento Então Taremos Uma Quatro Aí Ele Tá Um De Vida Tá Um De Vida Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Seis É Não Rolou De Bater Três Vida то Três A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 PLAASIL 4 SMASH A CIDADE NO BRASIL LIMA Quatro. Quatro. Além de... Goblin. Rolinha aqui. Counting. Efeitos. Cara, sinceramente eu fiquei na dúvida do que tirar. Esse Bushwalker que está mais com o Dota. Não é certo tirar com o Dota e o Bushwalker, mas a gente não conseguiu encaixar. Sempre está faltando um deles. Tirei um de cada. Dois electric está bom. Encaixar na hora certa. Essa mão aqui... Não temos board. Esse é o problema. Uma mão bem lenta. Para não perder o drop, eu vou fazer um... Equipou o 7. Depois eu faço o 5 de trás. Se ele fizer mana... Olha lá, temos um alvo. Parar aqui na... Parar aqui na... Parar um Smashzinho. Parar? Toma 3 aqui. Já mudamos, hein? Tomou 6. Tiramos a mana. Que é bem forte. É bem forte. Eia. Tá. Mais. Mais e para. Mana. Ah, eu vou fazer mais um aqui. A Bolt. Eu vou dar o Bolt na cara, tá? Já vai a 11. Dois Kudota. A gente precisa achar um Bushwalker. Em 3 aí... Façam as contas. Em 50 cartas nós temos 3. Qual é a chance de achar? Port. Port. Aptáculo. Não voltou a traba. Então nós não tomamos 1. Bora lá. No Dota a gente tem um jogo muito legal. Eu vou fazer um bicho. Comprando. Mana. Legal. Tá? Ele tem que se preocupar com o nosso Samurai, né? Talvez ele tenha um Bolt aqui. De repente eu faço 2 Bushwalker aqui. Outro Synthesize. Outro Synthesize. Torcer para ele bater 2 aqui. Então o Ritus perdeu 2 cartas. Não achou a Mana. Ah, tem. Obrigada. Se ele bater com o Corb. Eu vou matar o Glimp. Para poder bater com o Samurai. E os 2 Bushwalkers. Tá. Aqui. Ele vai tomar uma burpada na volta. Quanto vai dar de dano. Ele toma 5. 6, 7, 8, 9. Ele vai a 2, né? A play. Bater. Pode. 2 de vida. Temos muitas cartas que matam ele. Ele que sente aí para limpar. De repente a gente toma um Electric e perde os 2 Bushwalkers. O Corb não pode bater mais na... Ou o Samurai. Ganhou 1 de vida. Agora temos que achar um Bolt. Bolt. Ponte. 2 na mão. 4 na mão. 2 manas. É. Até um Goblinzinho com Haste aqui mata eles. Tá. Deu outro Galvani. Tá bom. Isso se chama medo. E fez uma Traden. Aqui ele toma 1. E ganhamos. Isso aí. Isso aí. Duas plays. Espero que vocês tenham gostado. E se você gosta do nosso conteúdo, o resto dessa liga você encontra lá no nosso Apoia-se. Aqui na descrição você encontra o linkzinho do Apoia-se com o resto da liga. Lá tem tudo por escrito, tudo clicadinho que a gente jogou com essa lista. Beleza? Aquele beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.